Meu nome é Darkyash e hoje a gente vai continuar nossa série, nosso último episódio de Naruto Lime no servidor francês. Bom, nas invocações eu peguei o gatinho dourado lá e o pei a esse skill da nossa invocação até o level 3. Donde eu comecei um processo de vender todas elas pra pegar uma level 5 pra ficar mais arrumado. Os amuletos eu peguei o leque, agora né, porque eu só desbloqueei essa função agora. Os 8 portões eu gastei só uma vez, eu nem cheguei a arrumar muito a compra e tal. O Multibio Boku eu peguei até o level 7, por incrível que pareça não é tão fácil pegar o Multibio Boku aqui. Bom, a gente pegou a nossa veste de verão que dá 100 de primeiro ataque e 300 de vida. Essas são nossas cartas de ajuda ninja e tal, eu deixei todos os ninja no nível 2. Nesses 5 elementos eu peguei o primeiro ataque e eu decidi upar o ataque ninjutsu também, mas eu nem consegui terminar tudo. Ajuda ninja eu deixei todas as cartinhas no level 3, eu fiquei com 7 cartinhas. No teste novo eu fiquei no dano 87, eu fiquei preso aí. Por causa desses ninja aí é muito difícil matar eles sem dano ninjutsu. E o nosso time não é tanto ninjutsu. E eu nem quis arrumar outra comp, eu deixei assim mesmo. E a gente encerra assim. Então vamos pra nossa última batalha na arena pra encerrar esse vídeo de vez, essa série de vez. Bom, a gente enfrenta um cara que tinha Madaru, Tia, o Gao, Kurenai Verão e Dançarina. Então ele já começou utilizando o Gao pra ir pra cima do nosso chute, mas nem o Deu Crítico. Então eu uso a habilidade do Gai pra tirar o chakra do nosso ataque, da esotérica do nosso Naruto. E a gente já usa ele e tal, dando veneno em toda a equipe, menos no Madaru, que é imune. Aí a gente usa a esotérica de novo, é nisso que eu gosto do Naruto, ele reseta a esotérica toda hora. A gente machuca bastante e leva ao Gao nessa perseguição dele que é muito forte, pressão que sou de hit. E o nosso chute termina a batalha. Chute é muito forte, bizarro, né? Despertada. E assim a gente vence a nossa batalha na arena. E assim está o ranking do nosso servidor. O servidor desfundiu e a gente ficou bem lá atrás. Tá cheio de cache aí e tal. E agora vai ser bem possível. Por isso que eu desisti da série e tal. Já não tinha muito o que fazer mesmo. E acho que é isso. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido a série. Por favor, deixa o like, ajudaria bastante. Mas é isso. A gente vê em breve e tal. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer outra série. Falta o Espanhol e o NA pra fazer série e tal. E a gente pode terminar com isso. Mas é isso. Eu não sei quando eu vou começar uma próxima série. Mas a gente se vê na próxima. Eu fui.